Começou com a primeira dúvida, olha lá Fala sobre coenzima Q10 Coenzima Q10 Legal, coenzima Q10 tem vários Tem assim, consegue encontrar muitos artigos falando sobre a coenzima Q10 Não só pela sua potencial capacidade em atuar no emagrecimento Em favorecer a oxidação de ácidos graxos Mas também a coenzima Q10 atuando como um antioxidante E cardioprotetor Muito legal isso Então, de novo, a coenzima Q10 O que acontece com a coenzima Q10? A coenzima Q10 pode favorecer a queima de gorduras A gente fala de oxidação, mas vamos falar queima para ficar mais fácil E ela também pode atuar de maneira antioxidante E até mesmo cardioprotetora Proteger o seu coração E isso é muito legal Isso é muito bacana O que acontece aqui? A gente tem a nossa musculatura Nosso músculo se contrai, obviamente E ele precisa de muita energia Quem gera energia vai ser lá para as nossas células musculares Vão ser as mitocôndrias E dentro do mecanismo dessas mitocôndrias Nós vamos ter a coenzima Q A coenzima Q é muito importante para gerar essa tal dessa energia Para e pensa O seu músculo cardíaco ele para em algum momento de se contrair? Não Ele precisa de muita energia? Sim Ele vai ter muita mitocôndria? Sim Ele precisa de muita coenzima Q? Sim A coenzima Q10 pode favorecer o seu músculo cardíaco? Pode sim senhor Pode sim senhora Muito legal a suplementação de coenzima Q10 Só que nós temos um grande porém aqui no nosso Brasil Brasilzão quanto a coenzima Q10 Qual que é esse grande porém? O grande porém é que nossa moeda é uma merda Nossa moeda não vale nada né velho Hoje não vamos entrar em discussão política Mas hoje ela vale menos ainda do que já valeu E algum dia esperamos que no futuro ela se valorize Enfim Independente do governo a gente espera que nossa moeda Ela volte aí aos tempos áureos Se é que algum dia ela já teve algum tempo áureo Mas o que acontece aqui pessoal É que a matéria prima da coenzima Q10 Ela é muito cara E ela é dolarizada Então tem uma grande interrogação Uma grande interrogação Sobre Será que o que você compra de coenzima Q10 No suplemento que você anda tomando Ou que você manda manipular aí na farmácia De fato é coenzima Q10 Então a gente tem essa grande dúvida Sobre a coenzima Q10 Sobre a viabilidade de suplementar coenzima Q10 As doses de coenzima Q10 Elas podem variar Então por exemplo você pode ter dose De 200mg de coenzima Q10 por dia Mas existem algumas doenças metabólicas Em que essa dose de coenzima Q10 Pode chegar a 2.800mg por dia Então ela vai variar bastante Em função de quem é você Beleza? Ajuda no emagrecimento? Cara, ajuda Em qual processo? A coenzima Q10 Ela vai estar lá já dentro da sua mitocôndria Esse ácido graxo Essa gordura do seu testo adiposo Tem que chegar na mitocôndria Ela vai ajudar a queimar Esse ácido graxo Ela vai ajudar a queimar Esse ácido graxo A oxidar esse ácido graxo Beleza? Pessoal Vamos aí, vamos aí Boa noite pra quem tá chegando Boa noite aí pessoal do Instagram Boa noite pessoal do YouTube Pessoal do YouTube, vocês estão vivos? Fala aí, me responde Se vocês estão vivos ou não Que até agora Boa noite